Eu trouxe alguns números aqui sobre o mercado para você. Esses números, eles obviamente não são corretos, porque são números que as próprias startups alimentam e tem muita startup por aí que está lançada, que está funcionando, mas que não faz uma associação, que não faz questão de dar esse número. Então são números básicos para que você tenha uma noção do mercado. Hoje no Brasil, registradas, nós temos mais de 10 mil startups registradas. Nós temos mais de 700 co-workings registrados no Brasil. De aceleradoras e incubadoras, nós temos 400. E se você for parar para pensar, o potencial de investidores anjo, por exemplo, já tem muitos investidores anjo, não existe um número sobre a quantidade de investidores anjo. Mas se você for parar para pensar, qualquer pessoa com um pequeno capital, um razoável capital disponível para investimento é um potencial investidor anjo. Basta que haja uma educação, basta que ele entenda o funcionamento, como funciona o ecossistema e o investimento anjo. Juntando todos esses números, você vai ver que o potencial de mercado é absurdo de startups no mundo e no Brasil. Para ilustrar isso também, hoje no Brasil, quando eu estou gravando esse vídeo, nós temos já seis unicórnios, que são aquelas startups avaliadas em mais de um bilhão de reais. O nosso primeiro unicórnio foi a 99 Taxi, que foi comprada pela Didi, a chinesa, concorrente da Uber. Ela foi a primeira empresa a ser avaliada em mais de um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Esse foi o nosso primeiro unicórnio. E aí nós temos Nubank também, que já ultrapassou muito essa avaliação de um bilhão de dólares. Nós temos a JimPass também, que já ultrapassou essa avaliação de um bilhão de dólares. Nós temos a PagSeguro, nós temos a Stone, que são as duas empresas que há uma divergência aí no mercado se elas são consideradas startups ou não. Vem daquela definição que a gente tratou há pouco no vídeo sobre o que é e o que não é startup. Mas boa parte do mercado considera essas duas empresas como unicórnios. Nós temos também como unicórnio a Móvel e a iFood, que são empresas do mesmo grupo. Na verdade, a Móvel é dona da iFood. E é uma empresa também brasileira, que é avaliada em mais de um bilhão de dólares. Então, nós já temos seis unicórnios para que você possa enxergar, estou te dando esses números, para que você possa enxergar o potencial que esse mercado tem. E a gente ainda no Brasil, a gente ainda está engatinhando. Por isso que eu bato muito forte na tecla de que quem entra primeiro nesse mercado vai se dar muito bem no curto e no médio prazo. Esses números que eu estou falando são de agora. O potencial de crescimento é muito grande. Nós estamos vivendo um momento de desburocratização no país. Nós estamos vivendo um momento de cultura empreendedora, em que as pessoas, até por conta de crise e mudança de mentalidade, estão buscando empreender mais, estão buscando fazer suas próprias empresas, suas próprias startups. E é claro que todas essas empresas, se crescerem, boa parte delas, as incubadoras, aceleradoras, call workers, investidores, todas elas vão precisar de advogados qualificados e competentes. Então é por isso que eu estou te mostrando esse mercado, estou te dando números desse mercado, estou te ensinando um pouco desse ecossistema, para que você tenha a noção de onde você está entrando e do potencial que você tem em suas mãos nesse mercado maravilhoso. E quais são as vantagens de advogar para a startup? Bom, além desse ecossistema fascinante, você vai estar advogando num ambiente que é mais jovial, com pessoas que estão construindo o futuro da sociedade mundial, você vai estar advogando num ambiente com poucos processos, é um trabalho mais planejador, mais consultivo, que evita conflitos, mas tem poucos conflitos, poucos processos. Você vai estar advogando num ambiente que tem potencial altíssimo de ganhos, inclusive para os advogados. Você vai estar lidando com pessoas que têm alto desenvolvimento pessoal, uma visão gerencial, de marketing, todo esse conhecimento você pode absorver também. Fora o grande potencial de crescimento de mercado que eu venho falando para vocês. Então, por isso que eu acho fascinante advogar para esse mercado, por isso que eu venho compartilhando e recomendando que as pessoas advoguem também, porque além de ele estar ainda em pequeno crescimento, aliás, início de crescimento, um potencial gigantesco, temos poucos profissionais qualificados. Então, por isso que eu venho recomendando sempre e falando para você aí, advogue para startups, porque o ecossistema é maravilhoso e tem muito potencial de ganho.